Nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, o governador Rodrigo Hollenberg apresentou ações do governo de Brasília para o enfrentamento da violência contra as mulheres como parte de uma campanha. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Buriti e quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, boa tarde pra você. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Foram anunciadas duas ações. A primeira ação é o início de uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O objetivo é a criação e manutenção de um dispositivo móvel para receber denúncias de violência contra as mulheres feitas, cometidas em geral pelos seus próprios companheiros. Mulheres essas que estão, que têm medidas protetivas determinadas judicialmente. Por questões de segurança, esse dispositivo não foi divulgado, não foi divulgado exatamente o que é. Mas a informação é que, por meio dele, a mulher será capaz de entrar em contato diretamente com a polícia ou outros órgãos de segurança, caso se encontre em alguma situação de perigo. Inicialmente, 100 mulheres vão receber esse sistema a partir do mês que vem. A outra ação é o lançamento de um edital da Fundação de Apoio à Pesquisa para projetos relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher. O edital tem o valor total de R$ 1 milhão e o valor máximo de R$ 100 mil por projeto. As inscrições vão ser abertas amanhã no site da FAP, que é o www.fap.df.gov.br. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações.